Olá pessoalzinho querido sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e de cara eu queria convidar você que ainda não se inscreveu no canal Bernadette Biojoias exclusiva para se inscrever se você estiver desempregada ou desempregado saiba que aqui a Biojoia pode se tornar a sua renda principal se você manicure trabalha com alongamento saiba também que você pode reaproveitar aquelas sobras de produto para confeccionar uma linda Biojoia e ganhar um dinheirinho extra no final do mês então não perca essa oportunidade se inscreva neste canal é o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom bom pessoalzinho querido este é um um dos vídeos que eu mais adoro fazer aqui para vocês no canal que são lançamentos então nós vamos conferir nesse vídeo seis lançamentos de esmaltes com cores que são a cara do verão o primeiro que o franco já está colocando aí para vocês é um do Boticário tá é esse esmalte ele é que o franco vai escrever o nome dele aí porque eu não consigo falar e é da coleção da Manu Gavassi acho que assim que fala o nome dessa moça né bom o preço é um pouquinho salgadinho tá é 10 e 90 e ele está disponível no site do Boticário o esmalte ele é hipoalergênico vegano não foi testado em animais foi desenvolvido em parceria com a cantora Manu Gavassi é pink e é sempre uma boa pedida para o verão depois vem o Panvel esse esmalte da Panvel o franco vai colocar aí para vocês também é um verniz extra brilho o valor dele é 4 99 e está disponível no site da marca a novidade ela é perfeita para dar colocar aquele brilho na unha depois de já ter sido feita intensifica a durabilidade do esmalte e realça a cor agora nós vamos ver um da Natura a Natura colocou também aí um esmalte una esmalte para as unhas cor cristal o valor também é bem salgadinho 1590 está disponível no site da marca o acabamento de de longa duração conta com pontinhos de brilho intenso ele é hipoalergênico vegano e promete uma cobertura alta e uniforme com uma camada seca em até 60 segundos bom e depois vem a Avon a Avon também lançou um esmalte aí ultra cobertura e brilho girassol o valor dele é três reais e 69 no site da marca então que tal apostar em uma das cores do ano né que é a cor da Pantone e que combina total com a estação o acabamento promete secagem em até seis minutos e cobertura uniforme aí vem também agora a colorama a colorama também lançou da coleção as brasileiras o baguria ele custa 490 no site da marca ele é nude rosado que nunca sai de moda e nada melhor do que valorizar o nosso estado até na cor da unha não é mesmo e por último pessoalzinho querido vem a risquer que lançou uma um esmalte revolução das cores metalizada cremosa ele custa 6 reais e 59 está disponível no site da marca com textura cremosa e na cor verde menta a novidade tem fórmula hipoalergênica e é livre de substâncias que causam alergia bom pessoalzinho querido este foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva aqui no canal caso não esteja ainda inscrita e nos veremos no próximo vídeo grande beijo tchau tchau